eu acho que mais combinado foi a do Whindersson Nunes, a do Whindersson Nunes foi a primeira que teve, porque abriu coisa, então tipo assim, o Popó bateu, mas ele bateu deixando o Whindersson brincar também né, não derrubando, mas o Whindersson levou uns murros ali que dava pra cair mano, sangrou o Whindersson, sangrou, ficou todo inchado depois, ele postou a imagem dele depois da luta, tava só o bagaço aqui é o Mausa, eita Mausa, ento, eita Bebedinho Lux, eita menino, os caras vieram aqui pra ganhar viu agora, aqui não é bom não, aqui não, o melhor é campeão coisado, o próximo ano foi meu, roubou a minha, roubou a minha kill, alguém me ajuda, cura, você tá pegando fogo, sai perto de mim, ah eu tô pegando fogo aí, o que que tem, a raio pega fogo em mim, japa é isso mano, eu já fiquei pensando assim, mas será que a Queen Knight mudou mano? a Queen vai ficar só cegando a gente, mas o mais chato vai ser o Taric de jogar contra, ele vai ficar chegando direto, e cura. e aí olha, nós estamos contra o Ione e contra a Jinx, tá ganhamos aqui hein, cuidado ai, pra não pegar level, vai que me chute pera vai, todos nós morrem, que eles também tem penetração beleza, agora tem um Veneno errou? errou tudo ele já aqui, me knightei vai na frente e onde tá só vivo aí ela dá gaita mais um dia que isso vai embora embora Agora ela vai te matar. Nós dois ela, vai matar nós dois. Tô de boa. Ai, tá porra. Ah, foi pra ela, não foi pro Yoni. Volta lá, volta lá. Agora ela não pode me matar. Fui no meio, fui no meio. Ele se aferreou, ele se aferreou ele. Nossa, ele tinha flecha ainda, macho. Eu não tinha pra dar skill, Max. Fui no meio, fui no meio, fiquei procurando, tô aqui. Ah, sim, foi mal. Fui no meio do pagode. E o Ocean, foi o que você jogou? Fui no meio da onde? Ai, ele quer vim, acho que tu não sabe o range desse negócio. Vai, Max, limpa. Eu não mato meus monstinhas direto. Tomou? 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 Ele quer vim, ele quer vim. Tomou veneno? Beleza. Ficou base, nós mata isso. Bora. Olha o Yoni tu. Opa, errei. Só. Tá só, tá só. Agora a Miner voltou, né? Vamos embora. Certamente não é o Blitz. Ó Azud, será que a gente é mais forte? Meu R para um e teu R levanta dois. Ó o Yoni tu rei. Uhum. Vou fazer Liandre aqui, força. O que a gente chora é isso? Eu vou fazer mais um Ita aqui. A gente se cuspiu pra dentro da base, né? Ele tava com preguiça de voltar andando. Ele esqueceu o Ita. É. Eu tenho que tirar a base do cara aqui, mano. Não, não, mano. Deixa eu tirar a base do cara aqui, mano. Tá. Ah. O Queen desceu. Ela tá ali hoje, já. Não, não, não. Desceu, foi? Aqui ela já, a Queen, fazendo o Iron Gate. Beleza. Ah tá, e vocês? Agora ela tá. Agora ela tá. Tem Erjor aí, já. Também, também. Beleza, o cara foi base, o... A Queen tá fazendo a selva, mano. Ó, o cara veio nas costas. Ó, aqui ó. Ele já apertei R nele, já. Vai matar, 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 matar. Ah, voltou. O que que ele fez? O que que ele fez? Ele veio no E, mas ele veio no E. Ele veio de ult. Ele voltou lá pra base. Não, eles usam o E na base e voltou pra base. Caralho. Caralho, o cara jogou fino. Igual a gente faz de Echo com R, né? Posso lutar debaixo da torre? Vocês matam? É só bater mesmo aqui, né? Mano, que despreme de inimiga lá no próprio Beleza, o que segurei foi valioso Quer recuperar, mano? Ele veio de mim, mano Nossa, macho, eu vou morrer Morri, queimado Vixe Nossa, vou ter voltado não, vou ter dado base mesmo Inimigo enfurecido O problema é esses inimigos enfurecidos do outro lado do mapa É, já rolou, já rolou Mais um morreu agora Fazer o drago ali, Jerez Vai, vem em mim, vem em mim, vem avançado, ó Ele morre Ele vai realizar a mesma coisa, ó Ele tá com o E, tá vendo? Ele vai voltar lá pro outro lado Ele faz isso direto? Sim, é direto Que sozão, mano Que diabo é que você sabe o que ele tá fazendo, hein? É, ele veio de novo, Jerez Ele voltou e aí e aí e aí e aí e aí e volta de novo mano da puta mano pegar um despreparado aqui ó a radinha que você disse morreu de tudo aí tu bicho tá batendo em mim se não tem visão e a cair uma moradia velho porque eu que eu que eu que eu que eu já vi de novo voltar uma eu acho ela da mãe mãe mas ele não tá jogando não né tá ligado né É. Faz aí, Max. Max, eu vi que eu vi. Tem só o vidinho aqui. O aranassol morreu de novo. Ponte também, aranassol e ziggs é muito ruim, né? Vem mais pra dentro, mais pra dentro. Me levei bem aí. Agora a gente vê. Então eu não. Ele vai voltar aí. Valtar, vai voltar. Arrinha aqui, arrinha aqui. Foca o Drago, foca o Drago. Toma! Toma! Vai, Max, foge, Max! Foge, Max! Foge, Max! A gente aguenta a chibata, Max! Max é bom de correr, meu. Correu. Tô bom de jogar, mano. Tem nisso, nós pegamos o Drago. Pegamos, não. Pegamos o Drago. Ah, macho. Vamos no top, Max, ali? Acho que dá bom, hein? Vem o top, vem o top. Foi muito longe, não. Ah, é porque eu só achei que os caras iam pra frente, né? Eles vão ficar aí, eles vão tá. Ai, Joarei, mata o... Ixi! O bicho chutou um outro, mas... Ixi, Joarei, aqui é difícil. Ele vai, 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 vai correndo, vai pra torre. É difícil se matar alguém aqui, hein? Tô no Taric, tô no Taric. Tô no Taric. Eita, Max, o Taric não deixa o cara pra jogar, não, viado! Que isso? Que isso? Que isso? Ai, 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 ai tu não sai antes da outra. Não sai mais macho, não sai mais, não tem como. Caralho. Mas o nosso CDR, o nosso CDR não, mas o nosso coisa vai aumentar. Caralho macho. Eu fui. Ah, vai se não ir. Aqui tá morto, aqui tá morto. Ai, tem o cara aí? Tem. Ela flechou já. Tô com os dois aqui, eu só é homem. Morreu ela? Eu tô pensando que o jogo é só fazer dano, né macho? É só fazer dano, macho. Qual tá triste? O Ziggs tá morrendo direto na rua. Não, não tem como não, tá perdoado. Ali é difícil ali. Tá perdoado, tá perdoado. Um ulta o outro, mano. É muito foda, mano. Vai rematar o Tark, o cara ultou o Tark. Aí depois o Tark vai e ulta. Sem coisa só, hein. É bom se mexer, não tem como fazer nada. É tout direto, é stun direto. Por mais que eles tenham o direito de ficar longe, difícil. Não tem como fazer isso. Toma aí. Toma aí, tomei, tomei. Eita, vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo. Ai, eu morri mesmo. Ai, deu muito. Ai, eu morri. Eu quase matei a mina também. Tem que fazer zone. Tem que fazer zone. Tem que fazer zone. Tem que fazer zone. É o jeito. Que zone a resolver esse problema aqui. Ou não. Acho que não. Que é o tempo que volta as skills dos caras. Nem é bom fazer zone. O aliado foi de lado. Nossa, você mudou de mim. Nossa senhora. Dois imorals juntas. Vou pra aí. É, eu não me mexo. Nossa senhora. Cara, aí já tá com 400 stacks lá no coração. Nossa, eu até errado, velho. Vem, Tark, agora. Nós dois, vem só nós dois. Vem só nós dois debaixo da torre. Eu dei um cendia nele. Foi o único que eu consegui fazer, né? É difícil, velho. Clicar no boneco, mano. Meu irmão travessado. O peony morreu no meu Q. Um aliado foi eliminado. Eita, passou o mundo. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Tsk, 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 tsk. Vou fazer aqui que tô fora, é o jeito. Vai top. Vou penetrar esses caras aí, que os taras que mais os caras vão ficar em moral demais. Ainda bem que tem uma Quima só passeando no mapa. Deu merda ali, né? Vem cá, agora ela achou. Ficou ali na treta. Nossa senhora, o carro fechou. O cara só vem, né, mano? Nossa senhora, acho que eu nem macho os caras... Poxa senhora, os caras... É flashando, é todo mundo. Tem como não, irmão. Tem não. Tem não, tem não. O macho cheio, hein? Ele dá uma linhada aí. É porque tá com muito stack do coração. Não, mano. Quando ele vem destacado, ele... Ah! Ah! Também que ela tá fraca. Caralho. E o Ione vissando, irmão. Só no 2G ainda, mano. Que o Ione é vissando. E a Queen também. E a Queen, mano. Ah, morreu. Sem condições, mano. Você não clica mais, mano. Depois que o cara tá ligado em você, mano. Tem que banir um dos dois, viu? O Taric, eu tô achando que o principal é o Taric. É. O Shen tava forte e o Taric tava do lado. Nossa, eu errei o Gaout, viado. Que nervoso. Não, anda pra trás daí. Não tem como, mano. Não tem como. É verdade. Tá talteado, tá talteado. Macho, não tem como, mano. Vixe, maneiro. Não tem como, zoninho. O cara flechou. Muito easy o jogo. Ah, Jinx, ah, Jinx. Não tem nada, Jinx. Não tem nada. Nossa, o top também é muito ruim. Se mataram, cara. Oh, não temos uma chance ainda. Vou dar GG também agora, mano. Daqui a pouco eles dão, mas agora não. É foda, né, mano? O cara tira minha ult. Ele vai voltar aqui, ó. O cara ultou. Já tô ultitado. Vou fazer o split. Ixi, um pouco de minion aqui. Passei direto. Explosão aí no midmapper. Já tem gente vindo. Voltei aqui, mano. Vou limpar os minions. Sua equipe destruiu o motor. Só trovão, viu, mano? No meio do mapa. A gente faz posse com esse cara. Ah, mas o cara me focou. Eu só vou ser. Macho, tá mil e um de stack, mano. Meu coração. Sem condições. Não, não. Cada lapada. Vieram atrás de mim. Vieram atrás de mim. Vieram atrás de mim. Puxei os homens. Puxei dois. A Jinx e o Shen. Eles vão dar GG aqui se eles quiserem. Uma hora eles vão morrer de novo. Não dá nem dano. Uma hora eles vão dar nem dano. Os caras vão dar GG. Meu Deus. A galera só tá lixo. Mal é o dano que a galera só... Não mata o Shen, mano. O cara só batendo aqui. Eu jogando confete nele. Deixaram os cara forte demais, mano. É, mano. Um bando de lixos ambulantes. Top lane nesses crescentos. É assim que os caras reais de novo.